Item 31, processo 48.500, 804, 2008, 60. Alteração da potência instalada da usina termoelétrica Porto do P1002, otorgada MPX P1002, de ração de energia SA, no regime de produção independente de energia, por meio da portaria MME 209-2009, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Ok, o caso de atendimento de um pleito, pleito entre aspas, da MPX P1002, para alterar a potência instalada da sua UTE. A SCG instruiu o processo pela nota técnica 350, de 11 de nove, e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria ao relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, a solicitação da empresa resultou de uma fiscalização realizada em 24 de 11 de 2011, e o próprio empreendedor informou a alteração da potência instalada da usina, que o ato de otorgada está a 360 megas, e na realidade o que tem lá é 365 megas. Em razão disso, a fiscalização recomendou a regularização, o que está sendo feito aqui nesse momento. Eu só prestei atenção, o pedido foi lá de 3 de 2012, acho que é, e é simplesmente uma regularização para atender ao que solicitou a SFG. Ainda assim, eu não tenho, apenas vou levantar o problema, a SCG instruiu esse processo como se fosse qualquer pedido de regularização. Pedido de documentação do ANS, documentação da EPE, vários documentos que o cara demorou 3 meses, qualquer um pode olhar, o próprio ANS é um documento complicado para fazer, quando na realidade é uma regularização para atender a SFG. Como foi instruído assim, então agora não nos compete simplesmente, como era antes, autorizar mudanças de características técnicas. Tem que mandar lá para o Ministério, e compete ao Ministério, acatar ou não a nossa recomendação. Eu acho que no caso específico, eu acho que mesmo tendo que mandar para o Ministério, não precisaria a SCG exigir documentos que demorou 3, 4 meses para ser encaminhado, porque já estava tudo sendo favorável. Aliás, é uma usina que está prestes a entrar em operação, essa é aquela que a gente já alterou o prazo umas 2, 3 vezes. Janeiro, que foi em março, que foi em setembro. Se demorar no Ministério e a SFG cismado, tem uma pendência que é a alteração da terapia, espero que isso não aconteça. Passo para o dispositivo. Aliás, eu não tinha prestado atenção nesse ponto, tem que encaminhar o Ministério para o Ministério, foi um alerta do André, e fiz ontem, e fiz isso aqui. Diante do exposto, porque conta do processo 48500-804-2860, voto por encaminhar o ME para a deliberação, o requerimento formulado pela MPX-P100 de geração de energia S.A. para a alteração de 360 para a 365 MW, potência da UTE, porto do P100-2. É o voto. Que é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por encaminhar a MME para a deliberação, requerimento formulado pela MPX-P100-2 de geração de energia para a alteração de 360 para 365 MW, potência da UTE, porto do P100-2. A gente decidiu por encaminhar a MME para o relator. A gente decidiu por encaminhar a MME para o relator. A gente decidiu por encaminhar a MME para o relator. A gente decidiu por encaminhar a MME para o relator. Obrigado.